Essa é a letra mais difícil do mundo, hein? Assim, ó E quando eu te pegar Você vai ficar louca Vai ficar louca, louquinha dentro da roupa Quando eu te pegar Vou fazer diferente Tenho certeza vai virar a sua mente A bebida tá subindo A cabeça enlouquecendo O clima tá esquentando E só vai dar eu e você Pra gente então fazer Assim, ó É Alex Ferrari fazendo E quando eu te pegar Você vai ficar louca Vai ficar louca, louquinha dentro da roupa Quando eu te pegar Vou fazer diferente Tenho certeza vai virar a sua mente A bebida tá subindo A cabeça enlouquecendo O clima tá esquentando E só vai dar eu e você Pra gente então fazer Assim, ó É Alex Ferrari fazendo E agora eu quero ver todo mundo cantando comigo mais ou menos assim Barabarabara Barabarabara Só vocês, vai! Barabarabara Barabarabara Assim, ó! Barabarabara Berê, berê, berê Barabarabara Berê, berê, berê Barabarabara Berê, berê, berê É Alex Ferrari fazendo barabere Barabarabara 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 Vamos lá, vamos lá Tchau, tchau